Seja bem-vindo à primeira aula do segundo ano do ensino médio, em que nós vamos trabalhar o tema 1, Prismas, uma forma de ocupar o espaço. Lembrando que essa primeira aula já é do caderno do aluno, volume 4, certo? Então é a primeira aula do quarto trimestre. Então ele diz o seguinte na atividade 1. Então, para o empacotamento de presentes, uma loja dispõe de dois tipos de embalagem de papelão. Uma no formato de um paralepeta do oblíquo, que é a figura A. Outra no formato de um paralepeta do retângulo, figura B. Considerando os valores indicados nas figuras a seguir, calcule qual das duas formas geométricas exigirá menos papelão para ser confeccionado. Então o objetivo dessa situação do problema é a gente determinar quais dessas duas imagens, quais dessas duas embalagens, certo? Uma representada na figura A, outra representada na figura B, irá gastar menos papelão. Se eu vou gastar menos papelão, com isso eu vou gastar o que? Menos dinheiro. Então o objetivo aqui é economizar, né? Economizar o custo. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que aqui a gente tem figura A, que é esse objeto aqui, certo? E a gente tem a figura B, que é esse outro aqui. Ele falou que a primeira é um paralepeta do oblíquo e a segunda é um paralepeta do reto retângulo, esse cara aqui. Então o oblíquo o que significa? Significa que se você pegar, por exemplo, você pega um quadrado. Então pega esse cara aqui, ó. A gente pega esse quadrado aqui, esse retângulo aqui. Se eu fizer com que ele tenha essa inclinação, fiz com que ele tivesse uma inclinação, ele já se tornou um oblíquo, certo? Então como é que a gente vai fazer para determinar isso? Para a gente saber o total de papelão que vai ser gasto, a gente vai precisar então determinar o que? A área. A gente vai precisar calcular a área dessa imagem aqui, desse retângulo aqui, certo? A gente vai precisar também determinar a área desse retângulo, desse, desse. Aqui embaixo tem mais um e aqui tem mais um. Então esses dois aqui, ó, são iguais, certo? Vamos até fazer de uma outra cor aqui, então para a gente determinar o que é igual. Então esse aqui vai ser igual ao que está aqui atrás. Já o que está aqui na frente, aqui do lado, vai ser igual ao que está em cima, o que está aqui e o que está aqui embaixo, certo? Então o que está... Essas quatro faces ao redor são as mesmas. Enquanto que essas duas faces aqui, que a gente pode dizer como base, né? Se ele estiver em pé, ele vai ser iguais. Então essa daqui vai ser igual a essa. O que a gente sabe sobre um retângulo? A gente sabe que um retângulo, ele vai ter aqui quatro ângulos de 90 graus. Então todo retângulo, ele vai ter o que? Quatro ângulos de 90 graus. Então se eu fizer 90 vezes 4, isso vai ser igual a 360. Então todo quadrilátero aqui, ele vai ter... A soma dos ângulos internos vai ser o que? 360 graus. Então quando eu somar esse com esse, com esse, com esse, então somando esse aqui com esse, com esse e com esse, a soma deles tem que ser o que? 360 graus. Certo? Então vamos lá. Aqui, aí em seguida o que a gente precisa determinar? Para a gente calcular a área de um retângulo, certo? A gente vai precisar o que? Da altura. Mas nesse caso ele é oblíquo, então ele tem o que? Ele tem uma inclinação, certo? Ele tem essa inclinação aqui. Então nesse caso eu vou precisar o que? Determinar essa altura aqui, certo? Vou precisar determinar essa altura para saber qual é a área. Porque a área é o que? É a base vezes altura. Então eu tenho que determinar qual é essa área, essa altura aqui para fazer a base vezes altura. Certo? Pois bem. Então a gente vai precisar determinar então essa altura aqui. Certo? Para que a gente possa então fazer a base vezes altura e assim calcular essa área aqui. Então vamos lá. Que não tem espaço suficiente. Então eu vou fazer aqui nesse espaço aqui. Esse espaço aqui está destinado à atividade 2. Só que eu vou fazer aqui para mostrar para você a explicação e a resolução. Mas na hora de você fazer no seu caderno aí, você faz no seu caderno de matemática. Você faz tudo arrumadinho lá no caderno de matemática. Para que assim você possa ter uma organização e visualização melhor da resolução. Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu vou precisar determinar aqui é essa área. Então essa área aqui, essa primeira área. que eu vou chamar de A1. Ela vai ser o que? Esse cara aqui. Vou chamar isso aqui de A1. Ele vai ser a base vezes altura. Então vai ser a base vezes H. A base eu tenho que é 6. A base eu tenho que é 6. Então aqui, isso vai ser igual a 6 vezes H. Então eu preciso agora determinar qual é o valor dessa altura aqui. Bem, para fazer isso, a gente precisa determinar que ângulo é esse cara aqui. O que a gente sabe? A gente sabe que esses ângulos aqui são iguais. Esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. E que por sua vez, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Então, 120 mais 120 vai dar o que? Vai dar 240. Eu falei que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero tem que ser o que? 360 graus. Então, se eu fizer 360 menos 240, isso vai nos dar aqui 120 graus. Então, sobrou aqui 120 graus para cá, para cá. Só que como esse aqui são dois ângulos, então esse ângulo é igual a esse. Então, eu pego esse 120 e vou dividir para 2. O que vai dar o que? 60. Então, aqui é 60 graus. E aqui também é 60 graus. Aí você imagina nas suas aulas de trigonometria que dá para você resolver através do que? Através do seno. Então, aqui eu tenho, ó. O que é o seno? Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, aqui, ó. Isso aqui é o nosso ângulo de 90 graus. Esse daqui que está na frente vai ser a nossa hipotenusa. Então, isso aqui tudo é a nossa hipotenusa, certo? E eu quero saber a altura. Então, vai ser o que? Então, seno de 60 graus vai ser igual a altura, que eu quero saber, que é o cateto oposto ao ângulo, sobre a hipotenusa, que vale 6. Então, aqui, quando não tem nada abaixo, eu tenho 1. Faço a multiplicação cruzada. Então, vai ficar H vezes 1 vai ser o próprio H. E vai ficar 6 vezes seno de 60. O seno de 60, se você obter lá pela sua tabela trigonométrica, ou pela sua calculadora, você vai observar o seguinte, que o seno de 60 vai ser raiz de 3 sobre 2, se você olhar na tabela trigonométrica. E aqui dá para simplificar, ó. Dá para dividir esse 6 aqui por 2 e esse 2 aqui por 2, ficando, então, que a altura vai ser 3 raiz de 3, certo? Então, a altura é 3 raiz de 3, aqueles centímetros. Então, agora, eu já posso calcular essa área aqui. Então, essa área aqui, que eu chamei de A1, vai ser 6 vezes H. Quanto é que vale H? 3 raiz de 3. Então, novamente, A1 vai ser igual a 6 vezes 3 vezes raiz de 3. 6 vezes 3 vai dar 18. Então, vai ficar 18 vezes raiz de 3. Então, se você pegar e extrair essa raiz aqui e fizer 18 vezes raiz de 3, você vai obter o quê? Um valor aproximado, que vai ser um valor de... Assim, antes da gente fazer esse valor aproximado, a raiz de 3 vai ser 1,70 alguma coisa. A gente pode aproximar esse valor. Mas antes da gente fazer isso, lembra que eu falei que essa área aqui vai ser igual a essa área aqui? Então, a gente já determinou a conta que vai ser necessária aqui para calcular a área 1. Vai ser 18 vezes raiz de 3. Então, para que a gente tenha uma precisão melhor, em vez da gente já fazer aqui e depois somar essa área com essa, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dizer que a área total... A1 total, certo? Então, a área 1 total, que seria... Isso daqui é a área 1. Aqui também vai ser A1, porque a área é a mesma, certo? Então, A1 e A1. Então, a área total de A1 vai ser a soma dela por ela. Vai ser A1 mais A1. Então, A1 mais A1 vai ser o quê? Vai ser 2 vezes A1. Quem é A1? A gente já viu que A1 é 18 raiz de 3, o quê? Centímetros quadrados. A gente já viu isso, que foi aqui. Então, A1 total vai ser igual... A1t, que é o total, vai ser 2 vezes 18 raiz de 3 centímetros quadrados. A gente não pode esquecer isso, porque a gente está trabalhando com área. E área é o quê? É o quadrado. Então, A1 total aqui vai ser igual... 2 vezes 18 vai dar o quê? 36. Então, vai ficar 36 raiz de 3. Certo até aí? Então, se ligue. A área A1 total a gente já encontrou. É 36 raiz de 3 centímetros quadrados. Vamos deixar isso aqui guardado, porque a gente precisa determinar esse A2 aqui, ó. Essa área A2. Aqui é A2, aqui também é A2. E aqui é A2. E aqui embaixo também vai ser A2. A gente tem mais uma face aqui. Então, a área total vai ser o quê? Vou até descrever a fórmula aqui, para que a gente possa trabalhar depois. Então, a área A2 total vai ser 4 vezes A2. Por quê? Porque a área total vai ser o quê? Vai ser esse A2, mais... Ó, vai ser esse A2, mais esse A2, mais esse A2, mais o A2 que está aqui embaixo. Então, o total vai ser quanto? A2 mais A2 vai dar 2A2. Mais A2 novamente, 3A2, mais outro A2, vai dar o quê? 4A2. Então, a área total de A2 vai ser 4 vezes A2. Então, a gente precisa determinar a área de A2. Então, vamos lá. Então, A2 vai ser o quê? Vai ser a base, que é 12, vezes a altura, que é 6. Porque, ó, perceba, ó, essa altura aqui, ela se mantém, ó. Não tem inclinação aqui. Ele se ajustou aqui, ó. Ele colou aqui, colou aqui. Então, a altura continua sendo a mesma. Continua sendo o quê? 6 centímetros. Então, vai ficar... Opa, eu coloquei 16 aqui. Aqui é 12. É 12 vezes 6. Então, vai ficar 12 vezes 6, que é a base, vezes a altura, né? A base, que vale 12. A altura, que vale 6. Então, 12 vezes 6, vai ser igual a 72 centímetros quadrados. Ó, 6 vezes 2, 12. 2A1. 6 vezes 1, 6. E como que foi? 7. 72 centímetros quadrados. Isso só é o A2, mas a área total, que é o que a gente quer saber, vai ser o quê? A área total, então, A2T, vai ser igual a 4 vezes 72. Então, isso vai ser igual, ó. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 7, 28. Então, dá 288 centímetros quadrados. Então, a soma dessa área total, ó. Então, ó. Vamos destacar aqui. Então, essa é a resposta que a gente quer. E essa daqui. Então, vamos pegar esse cara aqui, a área total 1, certo? E vamos pegar a área total 2. E vamos somar esses caras. Quando a gente fizer isso, a gente vai obter um número. Que número é esse? Então, vamos ver. Vai ficar aqui, ó. 288 mais 36 raiz de 3. Então, se a gente pegar e fizer essa conta aqui, a gente vai achar um valor aproximado. Então, isso vai ser aproximadamente igual. Eu vou aproximar isso daqui para, então, 350,35 centímetros quadrados, certo? Então, a área aqui, total, vai ser de 350,35 centímetros quadrados, certo? Então, a gente já achou a área da imagem 1. Então, essa área aqui. Para que essa imagem 1 aqui, essa figura A, ela tenha um custo menor, significa que a área total da figura B tem que ser maior. Se a área da figura B for maior que essa área aqui, ó, for maior que essa área aqui, significa que a figura A gasta menos. Agora, se a figura B tiver uma área menor que essa área aqui da figura A, então, significa que a figura B, ela vai gastar menos. Então, a gente vai utilizar a mesma ideia que a gente fez aqui, só que aqui é mais fácil. Por quê? Porque esse quadrilátero aqui, ele não está inclinado. Então, ele é mais fácil de calcular. Então, a gente vai calcular ele, calculando essa base aqui. Então, a gente vai ter a mesma coisa, a área 1, certo? Vai ser igual a 6 vezes 6. Isso vai ser igual a 36 centímetros quadrados. Então, ó, essa base vezes essa altura é igual a 36 centímetros quadrados. E a área total vai ser o quê? Vai ser a soma dessa área aqui com a face que está aqui atrás, certo? Então, vai ser 2 vezes 36. E isso vai ser igual a 72 centímetros quadrados. Então, a gente já achou a área total 1. Agora, a gente vai calcular aqui a área 2 e depois a área total do 2. Porque aqui foi o A1. Aqui vai ser o A2. Então, A2 vai ser igual a 12 vezes 6. Porque aqui é 12 e aqui é 6. Então, base vezes altura, certo? Então, isso vai ser igual a 6 vezes 2. 12 vai 1, 6 vezes 1, 6, com o que foi 7, 72 centímetros quadrados. Como eu tenho A2 aqui também, A2 aqui e A2 aqui embaixo. Então, a área total, certo? Total. Então, a soma dos A2, das áreas do A2, vai ser 4 vezes 72. E 4 vezes 72 vai ser igual a 288. Porque a gente já fez isso anteriormente bem aqui, ó. A gente fez isso aqui. Porque centímetros quadrados. Então, eu vou somar essa área aqui, certo? Vou somar essa área aqui com essa área aqui. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar 72 centímetros quadrados, mais 288 centímetros quadrados. E isso vai ser um total de 360 centímetros quadrados. Se você somar aqui, ó. 2 com 288 vai dar 290. 290 com 70, porque eu tirei só 2 dele aqui, vai dar o que? 360 centímetros quadrados. Então, 360 centímetros quadrados é a área total da figura B. Então, qual é que vai gastar menos papelão? Vai ser o quê? A figura B que gasta 360 ou a figura A que gasta 350,35 centímetros quadrados? Logicamente, é a figura A. Então, a imagem que vai gastar menos papelão vai ser a figura A, certo? Então, por hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula nós vamos fazer a explicação da atividade 2, certo? Então, ficou com dúvida, poste nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui e fui.